Ora, boas youtubers, voltem então para mais um vídeo, mais um episódio de The Hobbit, estamos aqui para continuar a história, episódio 9 desta série de The Hobbit e estamos aqui para mais um bocado a aventura, continuar aqui a aventura. Olha, agora estamos com o Gandalf, pelo que parece, já não vimos o Gandalf há algum tempo. Olhou. Como é que é você? Por que estou aqui, Gandalf? Este não é um bom lugar para... Radagast. Confira-me, o que é que você não vai poder ouvir com aquele bom prejuízo. Gandalf. Vamos ver o que é que vamos fazer com eles. Espero que estejam a gostar da série. E cá estamos para mais um dia, mais um episódio. Vamos ver o que a história não espera. Já devemos estar quase a chegar ao dragão, não é? Radagast e Gandalf. Olha, vamos entrar ali dentro, não é? Acho que é. Boa. Ele tem poder sobre os animais, não é? Vamos lá. Aquilo vem ou não? Vou comer. Vamos lá. Aí está. Boa. Nice. Vamos, vamos a isto, mano. Estou na frente do rosto de Rúdao, o lugar buraco do rei de Angmar. O rei do rei de Angmar. O rei do rei de Angmar. O rei de Angmar. O rei de Angmar. Entrando dentro daquela gruta. Graças. Gandalf e Redagast. Temos que saber. Tenta só não cair. Deu? Tenta só não te matar. Ah... Peixe. Ah que careças. Vou agora. Oba! Este vai fazer o que? Esses são os dois poderes, né? Agora eu quero andar com a Gandalf. Gandalf de Grey. Aqui ainda era o Grey, né? Aqui ainda não era o... Ainda não era o outro. O branco. O branco foi só nos outros filmes. Ok. Este aqui deve ser para arranjar aqui qualquer coisa com esta, né? Vamos ver onde é que ela vai. Vamos ver onde é que ela vai. Ela nos vai deixar. Qualquer coisa aqui para construirmos, né? Uma madeirinha. Uma madeirinha. Uma madeirinha para passarmos, né? Vamos ver. Aqui é para saltar. Aqui. Uma porrada nisto e vamos entrar, né? Graças. Estas são os espelhos escuros, Gandalf. Espelhos escuros escuros. Hum. Então não dá. Ok, bora. Deixa-me gravar. Não sei porque é que gravo, sinceramente. Sinceramente não sei porque é que gravo. Nem. Nunca voltamos atrás. Para. Hum. Cuidado, né? Cuidado, cuidado. Deixa-me ver. Onde é que isto vai dar? O que estás, é? Não queres agarrar ali naquilo? Ah, a sério. Só para apanhermos isto. Era isto que eu queria. Quero é... Ah, isto. É isto mesmo que eu quero. Que é para agora. Fazemos qualquer coisa com isto, não é? Vá. Nasce. Salta, Gandalf. Salta, salta. Bora. E lá. Não caias, né? Caralças. Hum. Deixa-me ver. Para onde é que vai ser isto? Isto é um labirinto, é? O hotel... O que é isso aí? Para onde é que é? Vai ser para onde é que é, né? Olha. Isto é para apanharmos. Aqui é para queimar isto. Não serve de nada, né? Vamos ver para onde é que é. Isto é um ganda labirinto, meu. Não estava à espera. É que ser para passar aqui. Olha, boa. Acertei sem querer. Acertei sem querer. O que será para aqui? Isto é para fazer alguma coisa. Não me parece. Ok. Vamos só ver o que é que se passa ali daquele lado. Porque ali daquele lado não sei... Não sei o que é que isto vai dar. Bora. Para aqui dá entrada para algum sítio. Uh. Mas onde é que nós estamos, meu? What the hell? What the hell is this? Deixa eu ver o que é isto. Oh my god. O que é isto, Zé? Oh my god. Umas escadas para algum sítio manhoso. Isto é bem creepy, né? O que é isso aí? Isto é bem creepy. Olha. Aqui está um animal. Um animal manhoso. Vamos ver o que é que ele faz. Heranças. Bué creepy. Estamos aqui num sítio bem inesperado. Não estava à espera que este episódio fosse assim. O episódio é bem creepy, meu. Olha onde. Hum. Ok, deve ser para fazermos este... Esta situação. Estás em cima, dois. E ali. Será? Acertamos, né? E agora é o contrário, né? Ok. Agora é este. 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 E este. Tá bom? Nice. Já está, nice. Curto bem destes puzzles. São simples mas são engraçados. Já no Harry Potter também tínhamos este tipo de puzzles. Engraçado, curto bem. Tínhamos com a Hermione e com a... Aqui será que dá para fazer alguma coisa, não? Não dá, não dá. Aqui tem que ser com os dwarves, né? Vamos avançar. Não sei onde é que nós vamos, mas... Estamos aqui numa gruta bué-da estranha. Hum. Deixa eu ver o que é que temos que fazer aqui. Vou pegar aqui as moedinhas já agora. Ok. Então... Vamos ver se consigo acertar ali. Ok. Dá para acertar mais vezes, não? Não dá. Ok. Aqui. Ele baixa este. Acertamos nele. Boa. Acende aquele. Ok. E igual fica a faltar ali do lado direito, não é? Temos que ver como é que vamos acertar nele. Capaz de dar qualquer coisa assim. Deixa eu ver. Destruir isto? A ver se dá para qualquer coisa. Deixa eu ver. Se ele me dá aqui alguma coisa. É. Bem parecia. Bem parecia que ele me ia fazer aqui qualquer cena. Umas escadas, não é? Nós conseguimos subir até ali acima. Tinha que ser assim qualquer coisa de género, não é? Agora fazes baixar isso. Acertas na situation. Ele acende. E já nos deixará entrar. Provavelmente. Será? Caraças. O que é isto? Aquilo é vento que está ali, não é? Isto é vento, não é? Caraças. Onde é que nós estamos, Zé? O que é que nós estamos aqui a fazer? Essa é a grande questão. Uh. Ok. O que é que é isso? O que é isto, mano? O que é que eles vieram para aqui fazer? Alguém me explica, não? Alguém me consegue explicar o que é que eles vieram para aqui fazer? Meu Deus, Zé. Meu Deus, Zé. que ainda vai. Minha nossa senhora. Olha, mais outra vez. My God. Graças. Meu Deus. Agora. Ux, chefe, ela é baixa, sério? Eu não acredito. Ah, ok, ok. Temos que saltar. Agora, te saltas aqui para este lado. Deu bom, será? Será que estamos ali em cima? Acendeu. Abriu. Meu Deus. Não lembro disto no filme. O que está acontecendo no filme? Quem está morto aqui? Você teria sido conhecido lá. Você tinha sido um serpente de todos. Um de um número. Um de um número. Um de nove. Ah. É onde estão sepultados os gás dos anéis, né? Será? Os nove anéis. Já não sei. Só pode ser. 19. Os nove reis, né? Bem, se calhar ainda vamos fazer mais um capítulozinho, né? Tenho ainda 15 minutos de gravação. Não sei quanto tempo é que está de vídeo, mas... Vamos fazer mais um capítulozinho, né? Pode ser que não seja assim muito longo, né? Bom, vamos continuar a história. Este até não foi ser muito grande, este capítulo. Confirma-se que a blada, fundada por Radagast, e apresentada por Radagast, era, em verdade, um abençoado abençoado. Em Lake Town, né? O Gandalf de Radagast fez haste para a fortuna abençoada de Dol Guldur, onde as fãs flores passaram, para descobrir a história. Caraças. Bem. Vou andar aqui com o Gandalf. Acorda-me andar com o Gandalf. Hum. Bem, estas zonas aqui, por exemplo, entre... Entre capítulos, temos sempre aqui estas zonas que nós podemos... Que nós podemos explorar, né? Mas nós, entretanto, vamos sempre para... Vamos sempre para a história, né? Mas, obviamente, nós podemos parar ali e explorar tudo que temos ali à volta. Então, se senta silêncio na mistura, os vizards se preocuparam. Um poderoso inimigo se lhe derrubou dentro. Ah, isto lembra-me. Ah, mas não está. Parece abandonado, mas não está. Ele lembra-me disto no filme. Claro que é uma trap. Claro que é. É óbvio que é uma trap. Bora. Siga. É mais que óbvio que é uma trap. Deixa eu ver. Isto está aqui em azul. É porque é para fazer qualquer coisa, né? Deixa-me cá ver. É, bem parecia. Quando as coisas estão assim em azul, é para ele utilizar qualquer coisa. Hum, ok. Isto é para... Vamos ver o que é que ele vai fazer. Uh, caraças. Olha isto. Vou abrir aqui uma porta. Um portal, uma cena... Ih, araças, vai ser nós. Temos que acertar ali três para nós conseguimos passar ali. Aquilo é Dark Magic, né? Ok. Certo. Temos aqui várias coisas para fazer. Vamos ver. Olha, aqui fechou. Portanto, temos que dar com três lizards ali, né? E temos dois animais para libertar aqui deste poder manhoso. Ele está aqui. Facilmente nós conseguimos ajudá-lo. Não é isso? Vamos ver o que é que ele vai fazer. Ah, o outro está ali à frente. Ok. Vamos ver o que é que ele vai fazer. Ah, ok. É pelos colocarem aqui. Ok. Certo. Vamos ajudar este aqui. Estas são relativamente fáceis até. Estão aqui fáceis de acertar, de apanhar. Boa. Agora já estão os dois ali. Vamos ver o que é que eles fazem ali. Nesta espécie de poço. Parece-me. Parece-me que seja um poço. Eles tiram aquilo dali. Certo. Aqui. Já podemos utilizar para fazer magia, né? Fazemos... Ah, ok. É para fazer uma cena daquelas de laser. Boa. Agora, este vai acertar ali no meio, provavelmente. Nice. E os outros dois? Ainda temos que ver como é que nós vamos acertar neles. Um está aqui em cima. Boa. Aqui não. Isto é para nós saltarmos. Ok. Nice. Ok. Um está aqui. Ah, ok. Tenta-se acertar no sítio. Deu ou não? Tem que ser o contrário. O contrário. Ah, não, não. Já percebi. Já percebi. Ele tem... Temos é que virá-lo. Assim é que é. Temos é que virá-lo. Assim é que é. Boa. E agora sim acertar nele. Se conseguirmos. Boa. Assim está bem. Nice. E agora falta um que estará ali daquele lado, talvez, não é? Deixa-me ver. Estará aqui deste lado. Isto aqui parece-me ser para partir. E aqui para construir, será? Nas escadas. Nice. Vamos. Sobe aí as escadinhas. E aqui é para acertarmos nesta Magic. Constrói. Será que dá para virar? Não. Não é preciso virar. Se acertarmos aí na situation. Acertou. Deu bom. Já dá para passarmos. Já abriu ali aquela... Já abriu ali aquela porta. Aquele portal, não é? Bora. Vamos avançar. Ok. Aqui. Deixa eu ver. Para já. Vou apanhar este machado. Provavelmente vai servir para alguma coisa interessante. Ainda não sei o que é que será, mas... Já vamos ver. Ok. Para abrir isto, é de certeza. Construir aqui... Uma escada, provavelmente, para nós subirmos. Ok. Deixa-me cá destruir aqui as coisas todas. Pode ser que sirvam para alguma coisa. Isto aqui também parece que seja para destruir. Ok. Aqui é para saltarmos. Iamos ali fazer qualquer coisa interessante. Deixa eu ver. O que é que isto vai abrir? Vai abrir metade daquela porta. Ok. Metade daquela porta. Certo. Agora temos que subir ali para o outro lado para abrir a outra metade. Como é que nós vamos subir? Isto é a grande questão que se coloca, não é? É a grande questão que se coloca. Deixa-me cá gravar já agora. Caso eu queira. Ok. Esta aqui também tem aqui uma porta. Ok. Vamos construir aqui mais qualquer coisa. Uma alavancazinha, não é? Parece-me... Nice. É para nós subirmos aqui. Isto é para nós subirmos. Aqui destrói a situação. Apanha isto. Colocas aqui. E abres o rosto da porta. Deu bom, não é? Nice. Bora vamos avançar. Olá. Olha o gajo. Olha o maluco eco. Como é que ele se chama? O bulgo? O bulgo? Azoga. Azoga, velho, hein? Graças. Ali. Oba. Graças. Do azoga. Azoga de um raimo. O que é mais morro este gajo? O que é mais morro? Ai, carassas. Mas isto não vale, meu. Carassas. Olha lá. Mota o gajo. Como é que este gajo morre, meu? Isso é uma boa questão. Isso é uma boa questão. Ai, carassas. Olha. Outra vez. Azog. Deve ser o Thorin com o Ataman. Mas eu não lembro do filme. Dos filmes. Carassas. Dale. Omba. Tem um raimo. Nós somos uma legião. Nós somos armazes do Dark Lord. Quem é o Dark Lord? Rune-os abaixo. Oh, boy. Carassas. Rune, Gandalf. Carassas. Bora, 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 bora. Carassas. Uhul. 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 Carassas. Eu acho como se não houvesse amanhã, Zé. Uhul. Andal. Run. What the hell, Zé. What the hell? O que é isto? O que é isto? Não, ok, ok, ok. Ok, nice, nice. Conseguimos. Consegui pelo menos uma vez. Não estava fácil. Não estava a conseguir. E não estou a conseguir. Deixa eu ver o que é que vou construir aqui. Não estava fácil de conseguir fazer aqui. Opa, este Zorks tem paqueta. O cara é que atrapalha um boi. Bora. Ataca o gajo. Nice. Carassas. Nice. Aí, destruí tudo. Carassas. Nice. Aqui dá um... É o... O Sauron. O Sauron. Sim, ok. Bora. Calma, calma, calma. O que atrapalha aqui é os Zorks, meu? Eu tenho que estar a matar os Zorks para conseguir me defender dos outros. Calma, defenda. Dica no H. Deu bom. Nice. Agora, constrói aqui a situation toda. Precisa de construir. Bora lá. H outra vez, bora. Acertei no gajo. Umba. É o Sauron, né? É o Sauron. Estes Zorks é que são muito chatos, meu. São muito chatos estes Zorks. Graças, pô. Olha por isto. Que porcaria, pô. Que porcaria, pô. Agora, 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 agora. Calma, 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 calma. Constrói, bora. Está quase. Último. É o último agora. Siga. Graças, vendo a luta, mano. Oh, boy. Carazes. Gandalf! Ai, God. Sauron 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 Graças Olha Ele anda embora aqui Graças Eu sei namorada Sauron Sauron Necromancer Está feito Vamos terminar por aqui malta Olha quase chegamos a 50 50% quase Minikit Aqui mais uns quantos Ya este episódio Basicamente foi um muito virado para o Gandalf E o Radagast Radagast Será? É assim Portanto já vamos chegar por aqui malta Amanhã continuamos a história Mais um episódio Ya Fiquemos por aqui Grande abraço malta Até amanhã Mente agora se gostaram Subscrevam o canal de sessão de seus subscritos Fiquem bem grande abraço E vejo-vos amanhã Para a continuação da história Grande abraço malta Tchau 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 Tchau